Este vídeo foi gravado três minutos antes da queda. O helicóptero já perde altitude. As árvores que vemos nas imagens são da floresta amazônica e estão na região da Pedra Branca do Amapari, no Amapá. Se traçarmos uma linha reta, são 189 quilômetros até a capital, Macapá. Do alto, um oceano verde, que parece não ter fim. A aeronave voa cada vez mais baixo. Avisei, ó, gente, a gente vai cair. Não tem mais jeito, não dá mais pra onde ir. Quem gravou as imagens do helicóptero foi o engenheiro civil José Francisco, que estava a serviço da FUNAI. Ele só pôde segurar forte e esperar a queda. Por isso, não filmou o momento exato do choque com a Copa das Árvores. E aí eu arranquei a árvore com a raiz e tudo. E essa queda da árvore com a raiz e tudo amorteceu a aeronave junto com o cipós. Era o início de uma saga que iria durar quatro dias. José Francisco e o mecânico Gabriel mal sabiam que iriam depender da astúcia do comandante para sobreviver. A primeira noite, a adrenalina estava ainda a mil. Eu não dormi pra ver se não via alguma onça ou algum bicho peçonhento que possa nos atacar. A experiência que ele teve posterior, né? E o que ele aplicou no dia foi excelente. Boa tarde, família. Tudo bem? Esta aventura tem outros capítulos surpreendentes. Cada minuto que passaram perdidos na selva foi um desafio. Dia 1, luta pela sobrevivência. O comandante Josilei tinha finalizado uma missão. Eles estavam na aldeia Maritepu, a cerca de 400 quilômetros de Imacapá, capital do Amapá. Era hora de voltar pra casa. Mas a 30 quilômetros do destino, o helicóptero teve uma pane elétrica. O piloto conta que ficou com as mãos feridas de tanto fazer força. A aeronave já começou a descer, então eu não tinha mais energia pra subir, só pra descer. Então eu saí da rota, isso prejudicou um pouco as buscas, né? Mas eu não tinha outra direção pra seguir. A esquerda e a frente já tinha uma montanha que não deixava eu passar. E aí eu entrei pro vale e foi quando eu encontrei o rio. O helicóptero parou próximo ao chão, praticamente intacto. E os três homens estavam sem ferimentos graves. Estamos aqui preparando o pernoite. Tá aqui o Francisco, o engenheiro Francisco. Tá bem? Teve uma pancada na cabeça, mas sem hematoma, sem nada. Tá aqui o Gabriel. Tranquilo? Aqui tô eu também. Josilei gravou o vídeo momentos depois da queda. Eram duas horas da tarde. A aeronave, a aeronave teve quebra geral mesmo, mas consegui colocar ela pra que a árvore amortecesse a queda e a gente não sofresse danos físicos. Estamos na beira de um rio, ainda não sei qual é o rio, não consigo localizar. O piloto, treinado para enfrentar situações de perigo, comandou o acampamento. O comandante, de 51 anos, é piloto de helicóptero desde 1997. Em 2013, se aposentou da Polícia Militar do Distrito Federal e começou a prestar consultorias. Foi a primeira emergência que eu tive, catastrófica. Já tive outras emergências, mas sem dano, sem problema nenhum. Sou investigador de acidente aeronáutico, tenho curso de prevenção de acidente. Então, eu sei bem como é que é o trauma. Depois que eles montaram o equipamento, estava todo mundo seguro, instalado, eles precisavam de pensar numa forma de sair daquele local, sair do meio da floresta. Eu acho que todo mundo já viu desenho animado, filme de náufrago, filme de pirata, que eles colocam a mensagem na garrafa e jogam na água, esperando que essa mensagem chegue até alguém. Eu pensava que isso só acontecia na ficção, mas não, isso é uma técnica de sobrevivência. Como nós tínhamos o Rio, que era um meio de comunicação, a gente começou a mandar mensagens por ele. E a primeira mensagem que a gente mandou foi justamente uma sonda. Uma sonda na qual é uma garrafa PET, uma garrafa que a gente tinha lá de água, a borda da aeronave. Anotamos um bilhete com os dados das coordenadas para nos localizar, telefone de contato e o horário, o dia que a gente caiu, que a gente fez a mensagem. E a gente enrolou junto com a caneta justamente para caber na garrafa, montar na garrafa, basicamente. A esperança era que alguém localizasse a garrafa. Dia 2, o cozinheiro. 24 horas depois da queda, nem sinal de resgate. A fome apertava e os sobreviventes improvisaram um fogão de gravetos para preparar a comida que eles tinham no helicóptero. Fiz o carreteiro, né? Piquei lá uma cebolinha, uma calabresa que a gente tinha, um charque, né? Fui mexendo o arroz com a água, né? A gente comeu tudo ali. A gente precisava de um pouquinho de carboidrato também. Mais um dia se passa e o resgate não chega.